E está começando mais um vídeo no canal Bolseiro, fale amigo e entre. E no vídeo de hoje eu analisarei mais detalhadamente o segundo teaser da série Os Anéis de Poder. Eu tenho certeza que você deixou passar alguma coisa. O Prime Video soltou esse segundo teaser na quarta-feira, 6 de julho. E você encontra até uma versão dublada lá no aplicativo do Prime Video. E aqui no canal você encontra a versão legendada desse teaser. Mas antes de tudo, se você ainda não se inscreveu no canal, deixe de ser troll e se inscreva agora mesmo. Botãozinho vermelho aqui embaixo, já dá um joinha aí e clica no sininho para o YouTube te avisar quando sair vídeo novo. E se você quiser estar por dentro de tudo relacionado a esse universo fantástico, fazer parte de um clube de leitura, estar dentro de um grupo exclusivo, fechado, só para membros, faça parte desse clube de membresia aqui do canal O Bolseiro e tenha muitos benefícios. Até porque estamos na melhor época para ser fã de token, né? Muita coisa legal saindo e você não vai querer ficar por fora e sem entender nada, né? Então venha fazer parte dessa sociedade, só clicar no primeiro link da descrição. Sem mais demora, vamos à análise. Já começa com uma paisagem maravilhosa aqui da Nova Zelândia, né? As montanhas. Temos mais uma vez aqui, essa torre de vigia, que o pessoal levantou aí na internet, seria Tir Harad, né? Também, se você pesquisar aí, dá um Google aí, Tir Harad, você vai encontrar também que é o vilarejo, né? Que a Bronwyn mora, né? Em Tir Harad, seria ali na região mais ao sul da Terra-média, em Harad mesmo, né? Tem essa região chamada Harad, mas Tir Harad não temos ali no legendário, né? No universo Tolkien, não encontrei Tir Harad, mas Harad é a região completa ali, a gente encontra. E possivelmente é nessa região aí que fica essa torre, que fica ali o vilarejo da Bronwyn, né? Só voltar mais um pouquinho, porque tem o pessoal ali na ponte, ó. Se vocês observarem, eu vou voltar aqui, ó. Tem duas pessoas indo em direção à torre de vigia ali, né? E depois já troca a cena aqui para o Sadoc Burroughs, ou Sadoc Covas, né? Então ele tá aqui lendo um livro, e aí tem algumas inscrições aqui nesse livro, alguns símbolos, né? Voltar mais um pouquinho aqui para a gente ver. São inscrições bem rústicas, né? Acredito que seja algo exclusivo para a série, né? Eles criaram esses símbolos aí para a série. Pode ser que eles tenham usado como base algum estudo de Tolkien em relação a essas inscrições mais arcaicas, né? E lembra um pouco um símbolo ou outro aqui, ou a forma, né? Lembra um pouco o alfabeto Goblin presente nas cartas do Papai Noel. E nessa cena aqui, o Sadoc Covas, ele meio que tá consultando, né? Esse livro, não sei se é um livro de profecia, se é um livro de astronomia, que ele vê ali a posição dos astros, algum guia, algo desse tipo em relação às estrelas, né? Porque vocês vão ver aqui mais pra frente que tem esse fato do meteoro, né? Está caindo. E aí ele fala sobre o céu está estranho. Você tá vendo ali se tem alguma ligação com esse meteoro, né? Se ele encontra alguma coisa nesse livro meio que ancestral. Continuando aqui. Ele pega e fala que o céu está estranho, né? E aí olha pro céu e em seguida vem já, aparece a cena ali do meteoro caindo, né? Ficou bem legal essa caracterização do Sadoc aqui. Na versão dublada, né? Em português ali dentro do aplicativo do Prime Video, a gente pode perceber o sotaque carioca, né? Um sotaque bem forte ali, carioca. Então a gente já tem aí uma ideia de onde a dublagem está sendo feita, né? Eu até vou chutar aqui, tá? Que eu acho que essa voz aqui parece muito do Elcio Romar, né? O Elcio Romar, dublador Elcio Romar. É um dublador muito conhecido aí. Fez várias dublagens conhecidas, está há muitos e muitos anos dublando, né? Mas talvez uma dublagem que vocês possam lembrar aí, que o Elcio fez, é a do Sirius Black, né? No Harry Potter ali. Essa é a voz dele, do Sirius Black. Mas eu estou chutando aqui, tá, galera? Não dá pra saber porque tem muito pouco tempo de fala, né? Então, estou chutando aí. Parece a voz do Elcio Romar. Mas uma coisa que é clara é que realmente é uma voz, um sotaque carioca, né? Vamos continuar aqui. Essa cena do meteoro. Tem algo parecido no primeiro teaser, né? Novamente, nosso querido amigo aqui, Gil Galad. O Gil Galudão está por aqui novamente. Essa cena, eu acho que é a mesma do primeiro teaser que saiu lá no Super Bowl. Ele olhando ali para o céu. E essa cena aqui é muito bonita, muito linda mesmo. Eu gostei, gostei demais. Essas aves aqui, vamos soltar e depois eu volto. Vamos voltar aqui. Nas aves. Nesse momento aqui. É interessante que essas aves, elas são um pouco diferentes, né? Elas têm tipo um rabo maior, né? Bem diferente, assim. Eu achei, não sei se vocês concordam comigo. Olha lá. Achei bem legal. E tem aí esse navio, né? Esse navio com o formato de cisne, né? Bem característico um navio élfico, né? E podemos ver também, voltando um pouquinho, que não tem remos. Navio sem remos, ó. Não tem. Apenas essas velas aí. E aqui, a gente pode notar também que tem uma... O céu também está estranho, né? O céu está com cara de tempestade. Eles estão indo em direção ao sol, ou pôr do sol. Pela luz que a gente vê ali. O navio está aí nessa direção, ó. Pela luz que está batendo no rosto aqui da Galadriel. E aí eles olham para o céu novamente e fazem aquele link com o meteoro, né? Não sei se... Eu acho que não tem esse link. Esse meteoro, nesse teaser, pelo que eu percebi, é só para fazer o link entre as cenas, né? Muitas cenas, realmente, eles estão olhando para o meteoro, os personagens. Mas outras, não. É só para fazer um link mesmo. Eu acredito que essa cena, eles não estão olhando para o meteoro. O meteoro não está caindo nessa cena aqui. Estão olhando para o céu, para o sol, talvez. Para essa tempestade que está chegando. Outra coisa que é legal notar é a roupa da Galadriel. Na verdade, as roupas dos elfos estão praticamente todas iguais, né? Estão usando as mesmas roupas aqui e a Galadriel não está de armadura nem nada, né? E lembra bastante aquela cena, talvez ela esteja com essa mesma roupa, talvez aquela cena do primeiro teaser em que Halbrand encontra ela. Tem um naufrágio, saiu até na Venet Fair, né? Falando que o Halbrand encontra a Galadriel lá. Tem aquela foto no set de filmagens, né? Ele encontrando ela ali. Depois, após uma tempestade. Eu acredito que seja após essa tempestade. Eles estão aí um momento antes, uma cena antes de ocorrer a tempestade. E aí, esse navio aí, ele vai a pique, né? Ele ocorre o naufrágio aí, né? E aí, eu acredito que praticamente todo mundo aí morre menos a Galadriel, né? Todos os elfos aí morrem. E aí, ela é encontrada pelo Halbrand. Eu acredito que seja essa cena aí. E eu também acredito, né? Todos aqui é especulação, né? Que eles estão indo em direção a Númenor, tá? Eu acredito. Por quê? Se a Galadriel não estivesse nesse navio, eu chutaria que eles estariam indo em direção ao oeste. Algo muito comum dentro do universo Tolkien. Os elfos pegarem os navios ali, né? Para ir para o oeste, para ir para as terras imortais, né? Pegarem os navios ali nos portos cinzentos e abandonarem a Terra-média. Isso ocorre, é algo muito comum. Só que a Galadriel não fez isso. A Galadriel fez isso só lá no final da Terceira Era, né? Já após a Guerra do Anel. Então, ela não queria. Na verdade, ela ainda está na intenção de montar o reino dela e tudo mais, né? Então, ela não estava querendo ir, querendo voltar para as terras imortais e ir para o oeste. Então, eu acredito que ela estava indo, como ela é exploradora e tudo mais, estava indo em direção a Númenor, que também fica rumo ao oeste, né? Tanto que se chama Terra do Oeste. Númenor, a tradução, né? Significado Terra do Oeste. Então, estou chutando o oeste por causa do pôr do sol. Estou fazendo todo esse link aí. Eu acredito que eles estão indo para Númenor. Houve uma tempestade, alguma coisa aconteceu. E teve esse naufrágio aí. A Galadriel sobreviveu, foi a única sobrevivente. E aí que ela encontra Halibrand, né? Então, estou achando que é isso. Escrevam aí nos comentários o que vocês acham. Continuando aqui. Mais uma vez o meteoro. Durin quarto. Aparece aqui. Ele está olhando. Eu acho que ele não está olhando o meteoro, né? Até pelo brilho ali no olhar dele. Um brilhozinho branco. Meteoro ali mais alaranjado, vermelho, né? Acredito que ele está olhando para alguma coisa. Talvez dentro ali de Moria. Se eu não me engano, o Matt do Nerd of the Rings, né? Vou falar algumas coisas aqui que eu dei uma olhada lá. Assisti o vídeo dele. A análise dele é muito boa também. Um grande abraço, Matt, do Nerd of the Rings aí. Ele falou que talvez, que ele acha, né? Que o Durin quarto está olhando para o Elrond, né? Que a gente sabe que o Elrond visitou ali Moria, né? Tem no primeiro teaser ele ali meio que competindo ali com os anãos, né? E aí talvez seja essa visita aí. Então ele aparece rapidamente aqui o Durin quarto. Vamos continuar aqui. Volta mais um pouquinho. Temos essa cena aqui em Lindon, né? Falando nisso, assistam o vídeo aqui no canal sobre Lindon. Falo tudo. Tudo que vocês precisam saber sobre Lindon tem aqui no canal o vídeo. Assistam depois. Aqui a gente pode ver o Gil Galad de costas, né? Naquele mesmo lugar. Esse lugar aqui aparece o tempo inteiro em fotos, né? No primeiro teaser também. Aqui onde a Galadriel é ordenada ali. Talvez general, algo do tipo, né? Esse mesmo lugar aqui onde tem aquela cerimônia. Só que está de noite agora, né? E atrás dele está indo possivelmente o Elrond, né? Porém, ó. A gente pode perceber que realmente parece o Elrond. Tá? Ali, ó. Vou colocar bem nesse momento aqui, ó. Parece o Elrond mesmo. Porém, as vestes estão mais escuras. Que aí na próxima cena a gente pode, né? Dar a entender, na verdade. Que é o Celebrimbor. Olha só. As vestes do Elrond é um cinza um pouco mais claro. Do Celebrimbor tem esse tom, né? Um pouco mais escuro, né? Um verde mais escuro aí. Então, eu acredito que não é o Elrond. Eu acredito que seja o Celebrimbor aqui, ó. Acredito, né? Não tenho certeza. Porque tem uma outra foto. Que saiu na Vanity Fair. Da Galadriel. E do Elrond juntos. E nessa foto, se eu não me engano. Vou colocar aqui. Essa foto, ele também está com vestes escuras, né? Na mesma tonalidade aí do Celebrimbor. Então, eu estou meio a meio, né? Estou indeciso em relação a isso. Escrevam aí também se vocês acham que nessa cena aqui é o Elrond ou o Celebrimbor conversando com o Gilgalad. Os dois, né? São possíveis, né? Esse relacionamento aqui. Essa cena com os dois. Porque temos aquela foto daquele banquete, né? Daquele momento ali que tem o Gilgalad, o Elrond, o Celebrimbor, o Durin Quartos. Tudo na mesma mesa ali, né? Fazendo aquele banquete. Então, é possível também ser tanto o Elrond quanto o Celebrimbor. E aí tem essa cena aqui. Vou voltar só mais um pouquinho. Vemos o Elrond, o Celebrimbor. Aqui, gente, ó. Aqui, ó. Eu acho legal isso. Que o Celebrimbor, ele não está tão velho, né? Nas fotos, a gente até brinca, né? Fala do Palpatine lá. Que o Celebrimbor está muito com cara de velho. Porém, nessa cena aqui, ele não está com cara de muito velho, não. Não sei se vocês concordam comigo aqui. Ele está mais jovial aqui, tá? Então, temos o Elrond, o Celebrimbor e dois soldados élficos aqui. Ou dois soldados elfos, né? E temos uma floresta aqui de fundo, né? É bom falar dessa floresta. Vocês vão entender o porquê que eu estou falando. Vamos voltar aqui e ver a cena completa, ó. Olha o quanto que eles viram ali, fazem esse movimento virando ali o rosto, o pescoço, né? Por que que eu estou falando isso? O Matt também falou assim, do Nerd of the Rings, que talvez, talvez, né? Estou também em especulação. Eles estariam, nesse momento aí, não seria mais em Lindon, né? Isso eu concordo também, por causa dessa floresta. Por isso que eu falei da floresta. Já não é uma floresta dourada, né? Eles não estariam mais em Lindon, estariam ali nas portas de Durin, né? Nas portas de Moria, né? De frente ali, aos portões de Moria. E estariam vendo, né? É no momento que o Elrond vai visitar Moria. Como a gente sabe que ele foi lá, né? Teve aquela competição, tudo mais, com os anãos. E aí, o Celebrimbor com dois soldados, né? Os elfos ali foram escoltar ou levar Elrond até os portões ali de Moria, né? Faz muito sentido mesmo, né? E ele foi ali, talvez, negociar com os anãos, né? Fazer essa aliança, talvez. E aí, eles estão olhando aquele famoso portão, né? Portão de Moria, feito ali por Narvi, né? E desenhado por Celebrimbor, né? Vale amigo e entre, né? Esse portão famoso. Só que eu acho que não é isso daí, por quê? Mais uma vez, a floresta atrás, né? Teria que ter aquele lago, né? Então, se eles estão de frente, a floresta está muito próxima a eles. Não dá espaço para ter o lago de frente a esse portão. Outra coisa, o tanto que eles viram esse pescoço portão, seria um portão gigantesco, né? O que não é tão gigante assim, né? É um portão grande, mas olha o quanto que eles viram o pescoço aqui, ó. Para olhar as inscrições. Então, eu acho que pode... Eu acho que não é o meteoro, também por causa do brilho, ó. Não tem nenhuma luz, nenhuma luz alaranjada ou vermelha no rosto, nem nos olhos deles. Então, acho que não é também o meteoro. Faz esse link, né? Mas não é o meteoro. É alguma outra coisa. Mas eu acho que não é o portão de Moria. E também não é o meteoro, ó. Aí, em seguida aqui, nós temos a Bronwyn e a Rondir. Aqui, eu acredito que... Pode ser que eles estejam vendo o meteoro, sim. Nessa cena. Ou mais um link aqui. Porém, a cena seguinte, temos, de fato, eles vendo aqui. Acho que só tem duas cenas que mostram, de fato, os personagens vendo o meteoro. Que é essa cena aqui, do Arondir, com a Bronwyn. E a cena da Elanor, né? Vamos continuar aqui. Mais uma vez, volta na torre ali, de vigia, em Tirharad. E ali a gente pode ver já o Arondir. Possivelmente, ele foi para essa torre aí, de vigia, né? Após ver essa queda do meteoro. Acredito que ele foi para ver onde, mais ou menos, o meteoro caiu. Para ver se conseguia identificar alguma coisa ao longe, né? Não podemos esquecer que ele é um elfo. Tem essa visão aí, um pouco mais ampliada, né? E aí, é muito legal, porque a gente já tinha essa... Já havia saído essa foto na Empire, né? A gente já tinha visto essa imagem aí, agora vendo em vídeo. É bem legal mesmo. Ah, antes da gente continuar aqui, eu esqueci de mostrar um detalhezinho. Dois detalhes, né? Temos muitos broches aqui, né? Temos o broche aqui do Arond, vocês podem notar. E aí, vai outra brincadeira com o Game of Thrones aqui, né? Parece um broche parecido aqui com a mão do rei, né? Aí o pessoal do Game of Thrones vai me crucificar aí, que a gente brinca com isso. E agora eu estou falando que a série do Senhor dos Anéis tem referência a Game of Thrones. Olha que loucura. Mas parece, né, galera? Acho que vocês concordam comigo, esse broche aí do Arond. E tem o broche... Teve o broche também do Sadok, né? Mas é bem simples mesmo, não quis nem parar pra falar muito sobre isso. Mas esse broche do Arond lembra bastante aí os broches de Lothlórien, né? Que a Sociedade do Anel ganha ali de Galadriel ali, quando eles passam em Lothlórien. E tem tudo a ver o Arond sendo um elfo silvestre, né? Ter um broche assim, ter essa referência. Porque muitos dos elfos silvestres foram para Lórien, né? Muitos dos elfos silvestres foram morar em Lórien. Então vamos continuar aqui. Voltando mais uma vez. E a próxima cena... Ela... Essa cena aqui foi muito legal mesmo. Foi uma revelação, né? Podemos ver aqui. Tar-Miriel. Tar-Miriel foi a filha de Tar-Palantir. Foi o último rei bom, né? Pois os reis Númenorianos tinham caído ali na sombra, né? E o rei após ele também foi o que mais caiu na sombra, que foi o Ar-Farazon. E ela herdou o trono de seu pai. Porém, o Ar-Farazon, que não era herdeiro, casou com ela, com essa rainha, né? Tar-Miriel, somente para herdar o trono. Somente para tomar. Não é nem herdar, né? É para tomar o trono mesmo. Reinar no lugar dela, né? E ela foi forçada a se casar com o Ar-Farazon, né? Gostei demais dessa caracterização dela, né? Ficou muito bonita mesmo. Voltando só mais um pouquinho aqui. A gente pode notar, além da caracterização dessa rainha Númenoriana. Podemos notar aqui o soldado Númenoriano, né? Ele está com escudo, com desenho aí de sol, né? Então, praticamente todos os detalhes em Númenor, nós temos esses detalhes desse sol. Ficou bem legal mesmo, né? Praticamente todo lugar, até na espada que saiu de Elendil, né? A gente pode ver ali que é Elendil e tem um desenho do sol. E podemos notar também que esse soldado aqui Númenoriano, o capacete dele... Deixa eu ver se eu consigo voltar um pouquinho. A gente pode ver que o capacete dele lembra bastante aqueles capacetes gondorianos, né? Presentes ali na trilogia de Peter Jackson. Porém, a armadura, diferentemente de Gondor, que era prateada, essas armaduras têm essa tonalidade mais dourada, né? E a gente pode notar também, vou voltar só mais um pouquinho, que estão caindo pétalas brancas. Olha só. Pétalas brancas. Talvez seja alguma coroação, assim como houve ali com o rei Elestar, com Aragorn, né? Que caíam as pétalas brancas da árvore branca, no caso aqui em Númenor Nimloth, era a árvore branca. Ou já seja pela cara da rainha Númenoriana aqui de Tar-Miriel, pela cara de assombro dela, né? Talvez já seja que a gente sabe que essa árvore foi queimada, né? Que Sauron instruiu ali o rei a queimar essa árvore, né? Quem sabe seja o momento que Nimloth está sendo ali queimada e essas são as cinzas da árvore branca, né? Infelizmente. Então vamos continuar aqui. Mais uma vez o meteoro. Temos uma cena muito parecida no primeiro teaser. Se não me engano é a mesma cena. Só que não temos no primeiro teaser. Isso daqui vocês viram o que eu vi? Voltando um pouquinho aqui. Olha só. Vou deixar a cena toda. Volta um pouquinho. Eu vi Ents. Vocês viram Ents aí? Olha só. Olha só. Também mais uma teoria do Matt é o seguinte. Na verdade tem duas teorias. Vou trazer aqui pra vocês. É que nós podemos ver três árvores, né? em movimento aí, né? Movimentos humanoides, digamos assim. Uma na direita, uma na esquerda e uma menorzinha no centro. Uma das teorias é que essas duas dos cantos, né? Da esquerda e da direita, elas maiores, porque a gente pode ver que elas estão no chão, fincadas no chão, né? Que elas estão plantadas. Que elas só movimentam o tronco, mas elas não se movem, não saem do lugar ali, né? E elas são... Essas duas são Who Warns, né? E a do centro seria um Ent. Então, dois Who Warns e um Ent no centro. A segunda teoria do Match é que um seria um Ent. Pode ser o da direita aqui. O da esquerda, uma Ent esposa. Ent esposa aqui. E o do centro, um jovem Ent. O filho desse casal de Ents aqui. É outra teoria. Então, vamos continuar aqui. E me falem aí, deixem nos comentários se vocês gostaram de verentes aí na série Os Anéis de Poder. Mais uma vez, Eleanor Brandfoot, né? Não sei como que vai ficar o nome dela em português, né? Vou voltar só mais um pouquinho aqui. Então, ela vê que de fato o meteoro caindo é a segunda cena que temos de fato um personagem ou personagens olhando para o meteoro cair. E aí, ele explode ali, caiu. Logo em seguida vem O Senhor dos Anéis, Os Anéis de Poder. Legal. Vou voltar um pouquinho aqui. Essa última cena é bem legal também. Deixa eu voltar mais um pouco. Bem aqui, tem um rosto aqui gigante de pedra, né? E aí tem o letreiro. A jornada começa. Opa, volta um pouquinho aqui. Vamos parar bem aqui, ó. A gente pode observar ali. Temos mais dois. Duas faces aqui nas rochas, né? Tem uma lá na frente, tem uma aqui no meio, né? E também temos ali um barco que acredito que seja um barco Númenoriano, né? Ou um barco élfico de Tol Eressia, né? Nós sabemos que os elfos ali de Tol Eressia visitavam durante muito tempo, né? Antes de Númenor cair na sombra. eles visitavam Númenor, tinham essa amizade, eles passaram conhecimento, deram presentes e tudo mais para os Númenorianos. E eu falo isso porque as velas, né? Lembram muito ali talvez penas, né? De cisne. A gente não pode ver a frente do barco, mas acredito que tenha sim o formato de um cisne. E mais uma vez nós podemos ver que não tem remos, né? Eu acredito que seja um barco de Tol Eressia. Se não, um barco Númenoriano aí que esteja entrando um navio Númenoriano que esteja entrando aí na cidade, né? Temos uma cidade bem bonita também, uma arquitetura muito moderna, muito bonita ali na frente. Algumas torres. Também é possível notar uma outra estátua de pedra ali. A gente pode ver que é um homem, né? Ele está sem camiseta ali, né? Cabelo grande e da mão dele cai água, né? E abaixo dele tem alguns cavalos, né? Temos cavalos em Númenor, então pode ser que tenhamos alguma coisa relacionada a isso. Outra coisa interessante é o domo que tem ali naquela cidade, né? Também o Matt falou que essa arquitetura, essa parte ali lembra muito Minas Tirith, né? É aquela a cidade sobressaindo ali da montanha, então lembra muito Minas Tirith, mas é interessante notar o domo que existe ali em cima é dourado, né? Pode ser que seja um monumento ou algo para políticos, talvez, né? Porque tínhamos o conselho do rei, né? Então tinha ali a galera que fazia parte do conselho do rei talvez se reunia nesse lugar estou apenas especulando mesmo continuar aqui Então temos um novo teaser teremos um novo teaser dia 14 de julho 14 de julho então se preparem aí teremos um teaser espero que um teaser maior esse daqui tem um minutinho menos de um minuto, né? se for ver de cena bem menos de um minuto então dia 14 de julho teremos um novo teaser espero que seja um trailer, né? um trailer mesmo ali de uns 2 2 minutos e meio quem sabe 3 estou esperançoso aqui, né? 3 minutos de trailer seria surreal, né? então 14 de julho claro que teremos análise aqui no canal teremos todos os detalhes aqui no canal e é isso galera o vídeo vai ficando por aqui não se esqueçam de se inscreverem no canal de deixar um gostei e ativar o sininho das notificações isso me ajuda muito e não se esqueça de comentar o que você achou desse teaser muita gente falando muitos comentários mas seja sincero aí o que vocês acharam estão esperançosos depois de de ver da gente ver os entes aí algo muito bonito mesmo escreva aí nos comentários o que vocês acharam dessa análise se vocês notaram alguma coisa que eu também não vi então escrevam aí se você quiser ser um patrocinador do canal você pode comprar na loja do bolseiro ou nos meus links da Amazon e Submarino você também ajudará o canal caso se torne membro ajude o canal a salvar o condado das mãos de Saruman curta a página no Facebook e siga o bolseiro lá no Instagram os links estão na descrição e lá você também encontra os links dos patrocinadores e dos amigos do bolseiro e eu não conheço a metade de vocês a metade do que gostaria e gosto de menos da metade de vocês a metade do que merecem a metade do que merecem a metade do que merecem e aí e aí e aí e aí a metade do que merecem e aí